Chegamos ao final do nosso programa, mas a gente sempre tem uma dinâmica no final, que é a seguinte, você vai incorporar Tadeu Schmidt e vai fazer um discurso pra quem você acha que vai sair na semana que vem. Quem você acha, quem você quer, entra aqui na nossa luz. Bem Tadeu, muito bem, muito bem, muito bem. Olhe para aquela câmera e faça seu discurso para o próximo eliminado ou eliminada. Boa noite Brasil, estamos aqui de volta com vocês meus brothers e agora vamos anunciar o eliminado da noite. Você que tentou se esquivar, tentou se alinhar de um lado, tentou correr quando viu que seus aliados estavam indo embora, você que buscou de alguma forma permanecer são neste jogo, tentou alianças novas, mas deu muito errado porque falava das alianças, tentou do outro lado, mas já estava falando da aliança também. Enfim, você que falou muito e fofocou demais pela casa, hoje você sai, Bin Laden, vem pra cá. Eliminou o Bin, gente, será? Cara, é o que eu acho, porque eu acho que vai ser ele, vamos lá, vou explicar, porque eu acho que por ele ter ficado no meio, não ter opinado nem pela Fernanda, nem por mim na votação, aquilo fez ele virar alvo de todo mundo. Tem várias pessoas que eu acho que vão sair em breve ali, mas eu acho que ele vai ser o próximo porque ele vai ser o foco da galera. Boa análise, boa análise, muito bem, Marcos, muito obrigada por ter vindo com a sua simpatia até umas sete da manhã, eu sei que você está cansadíssimo. Não, eu já estou, tudo bem. Boa sorte na sua jornada, esse pós-BBB, que seja muito incrível pra você, que você aproveite muito, muito, muito. Obrigado, gente. É uma fase muito legal, tenho certeza que você vai colher muitos frutos que você plantou. Obrigado, Brasil, me dê uma oportunidade, venham me conhecer mais, vamos continuar vivendo aqui na vida real, tudo que eu, infelizmente, não pude ver no Big Brother, mas estão aí nas redes sociais, me acham o que vocês vão me achar. Dá o arroba, dá o arroba pra eles. Arroba marcos.vib, vamos lá, sigam lá, que a gente se encontra daqui a pouquinho lá. Pronto.